Lembra do Ben 10 de Playstation 2? Aquele clássico mas que só tinha 5 aliens? Então, eu recriei esse jogo só que com todos os 23 aliens que apareceram na série original e você pode jogar no seu celular e no computador agora mesmo. Gostou? Então assiste esse vídeo até o final e entenda o projeto. Ben 10 Zero Time Esse é um projeto que eu comecei há muito tempo, há uns anos, e minha proposta é fazer um remake não oficial e não monetizado do jogo Ben 10 Protector of Earth, aquele lá do Playstation 2. Bom, esse jogo pretende ter o mesmo estilo e jogabilidade do clássico do Playstation 2, com cada alien tendo 2 combos, 3 ataques fracos e 2 ataques fortes, além dos especiais e passivas. A ideia é que o jogo tenha todos os 23 aliens do Ben 10 clássico, sim, contando com os do Ben 10.000 e o feedback de brinde. Além disso, eu pretendo colocar fases totalmente novas e skin para os aliens e pro Ben, juntamente com o multiplayer, pra você poder jogar aquele co-op com seu amigo ou desafiar ele pra uma luta PVP. Imagina que louco, 2 Ben 10 lutando entre si. O jogo conta com muitos detalhes que na época do Playstation 2 eram bem difíceis de encontrar, como o relógio que realmente muda de cor de acordo com os status do Omnitrix, entre outros. Além disso, o modo história vai contar com várias fases pra você aproveitar todos os aliens e se aventurar na nossa história original que tá sendo escrito pelo nosso querido Lime. E também, como já tinha dito, além da versão de PC, vamos ter também a versão mobile. O jogo tá super otimizado e roda em celulares medianos, mas não posso garantir que rode em todos, já que a versão da Unity que eu tô usando não tem suporte pra celulares mais antigos, porém roda em praticamente qualquer PC. E bom, por fim, vamos ter alguns aliens extras além desses 23, mas é segredo por enquanto, então acompanha o canal pra descobrir mais, tá? Bom, ainda não temos data de lançamento, mas eu tô animado pra tentar lançar o jogo ainda esse ano, além de que, antes disso, eu vou lançar algumas alfas de teste aberto pra todo mundo poder jogar. Assim como a gente já tem a Alpha 3 disponível pra você jogar, aqui tá no link da descrição, você pode encontrar tanto a versão de PC quanto a versão de celular. E agora vamos aos aliens que já temos no jogo. Primeiramente temos aqui o Chama, nosso querido Chama maravilhoso, que está... é... cara, tá muito sensacional. Olha só as movimentações dele. Agora ele tem esse pulo, que ele dá um dash pra frente, ó, quando ele vai voar. Então... ainda tá sem som, tá? Algumas coisas estão terminando de ser feitas, né? Nem tudo tá pronto. Mas agora o Chama dá esse dash no ar aqui, ó, que tá muito maneiro, tá muito melhor do que o anterior. Além disso, o Chama também tem os ataques dele e ele tem os combos, né, que acho que todo mundo já viu. Por exemplo, esse aqui é o golpe forte dele, esse aqui é o golpe fraco. Se você misturar os dois, você pode soltar um combo, tipo esse. Ou esse. Só que aí já acabou a energia do meu Omnitrix. Ok, ok, ok. Deixa recarregar. O Ben tem o... A famosa... Rolada que ele dá aqui. E também tem os golpes fracos e fortes. Se você juntar, ele dá essa rasteira aqui. Bom, também temos o Besta. Que ele agora tá com a habilidade de grudar nas árvores, só que não tem nenhuma árvore por aqui. Então ele tem esse golpe aqui, que ele dá essa rodada. Tem esse golpe aqui, que ele dá esse giro. E também tem o especial dele, que ele puxa os inimigos pra perto. Então, é um bom golpe. E tá bem maneiro de usar. Temos também o diamante. O diamante que também tá muito maneiro. Ele tá com um shaderzinho, que ele fica brilhando. Só que aqui eu desativei, porque ele tá na versão aqui de teste. Olha só, esse é um dos combos dele. Que ele dá esse golpe de diamante no chão. Tem esse aqui também. Que ele foca os diamantes pra frente. E tem o especial, que ele puxa os diamantes do chão. Então, tá muito maneiro. A habilidade dele, ele pode criar pontes e criar objetos usando os diamantes durante a fase. Então, o único que eu vou mostrar pra vocês aqui, que não tem na versão antiga, é o clone. Ele tá falando com a voz do chão, porque eu ainda não coloquei as dublagens dele. Mas o clone tá muito maneiro. As animações dele de correr. Aqui tá o combo dele, normal. É bem rapidinho os golpes dele, ele ataca bem rapidinho. E também tem o golpe forte. Que olha só que maneiro. Ele puxa outro clone aqui, ó. E dá esse golpezão, tá muito louco. E também tem esse combo aqui, o combo 1. Que ele dá uma rasteira, né? Com o clone de baixo. E tem o combo 2. Que ele gira com o clone. Muito bom também. O especial dele, ele vai poder se clonar. Só que por enquanto não tá funcionando. Tanto que eu cliquei aqui, o jogo travou todo. Bom, além do clone, a gente tem aquele alien que todo mundo adora. Mentira, meu alien... É um dos meus aliens favoritos. Ele também tá com a dublagem aí do Jutama. Porque eu não troquei ainda, mas... Cara, esse alien aqui, eu gosto muito dele. Ele tem... O Ben 10.000 tem ele. E... Sério, eu curto muito ele. Ele é muito legal. Mas então, essa daqui é a animação base dele de correr. Aí, os golpes dele são esses daqui. O golpe básico. Ele fica entrando no chão. Não sei se dá pra perceber. Mas ele fica entrando e saindo do chão. E ele, tipo assim... Ele dá um soco. Aí ele dá uma... Uma zoada com o cara. Depois ele dá uma cabeçada no cara. É bem rapidinho. Você tem que prestar bem atenção. E aí, o golpe forte dele... Ele dá esse mergulho. Ele fica mergulhando no chão aqui. Ele sai e mergulha no chão. Ele fica entrando e saindo aqui do chão. Tá vendo? E aí, se você juntar... Energia aqui. Esse é o especial dele. É juntar energia. Tá vendo? Aparece aquela bateria ali do lado. Aí você consegue juntar energia. Aí fica saindo mais raiozinho dele. E aí, se você juntar toda a energia, ele fica full power. E aí, ele fica mais rápido, mais forte. Todos os seus ataques, todos os seus atributos aumentam durante o tempo que essa bateria tá cheia. E aí, quando ela descarrega, você volta ao normal. Aí você fica mais devagar. Você gasta... Você gasta... Você, tipo, dá menos dano. Então, tipo assim, aqui eu tô dando muito mais dano do que o normal. E também tô muito mais rápido do que o normal. Então, é bom você usar isso daí contra vários inimigos e tal. Você consegue fazer várias paradas. E também tem os especiais dele, né? Os combos. Deixa eu mostrar aqui no full power. Se você apertar aqui, ó. Ele se multiplica. E dá esse choque em geral, assim. Tipo, ele vira vários clonezinhos aqui dele. E fica dando choque em toda a área ali. Ok, então vamos lá pros aliens agora. Nós temos aqui o quatro braços. Beleza, então o quatro braços, ele tem essa animaçãozinha aqui. Ele tá bem da hora. O modelo dele e tal. O Omnitrix brilhante ali, ó. Então, esses são os golpes dele. Ele dá essa ombrada como terceiro golpe. Aqui de golpe forte, ele dá esses golpes aqui. Que dá esse vulto de ar, né? E aí você consegue dar a combinação aqui pra ele dar um chutão. E essa daqui pra ele dar... Cadê? Isso, ele dá vários socos. E também tem o especial dele. Que ele dá esse... Esse trombadona aqui no chão. Só pra relembrar... O chama antigo, ele não fazia aquele pulo que eu mostrei pra vocês. Ele faz esse pulo aqui. E vocês também podem estar se perguntando por que o jogo tá mais bonito aqui do que o que eu acabei de mostrar. É porque lá eu tava mostrando dentro da engine. Então eu desativei um monte de coisa pro jogo ficar mais leve. Pra eu conseguir trabalhar com ele, tá? Mas depois o jogo volta a ficar bonitão assim. Mas o chama é o mesmo esquema de antes. Só muda que lá ele tá com os poderes... É... Alguns diferentes, né? Tipo o pulo duplo aqui. Só vou mostrar aqui o shaderzinho do diamante, ó. Que ele tem esse brilhinho, ó. Tá vendo que ele fica brilhando? Esse aqui que eu falei que tava desativado lá naquela versão. Então vamos aqui pro insectoide, ó. O insectoide, ele anda assim, né? Dando essa flutuadinha. Ele tem o pulinho normal dele aqui. É... Ele pode pular duas vezes. E daí ele dá uma subidinha no ar, ó. E se você apertar o F quando tiver no ar, ele voa. Então você consegue sair voando com o insectoide. Isso é bem legal. Você voa por um tempo com ele. Você também tem o soco e o chutinho dele. E também tem o golpe forte dele que é usando ferrão. E aí se você combinar, ele solta esse especial que ele dá vários chutinhos. E também tem esse que ele solta um peidão em todo mundo aqui, ó. E fica todo mundo que fica aqui tomadando. E aí também tem o especial dele que ele solta a meleca aqui. E essa meleca prende o inimigo. E aí o inimigo fica preso na meleca. E aí você pode atacar ele enquanto ele tá preso. Então a gente tem também o aquático. O aquático que tá fora d'água. Então ele fica reclamando. Mas aí ele tem o pulinho normal aqui dele. Aí você tem o soco dele. Que ele usa as garras. E aí tem os golpes fortes. Que ele usa também. De um jeito mais forte. E aí se você juntar os dois. Ele dá essa cabalhota, esse chutão. E se você juntar aqui, ele dá uma mordidona, ó. E além disso tem o especial. Que é isso aqui que ele faz. Não deu tempo de mostrar, mas... Deu pra entender. Ele dá uma girada ali no ar. Meio que como se fosse uma investida. E aí temos o ultra-take. O ultra-take eu vou mostrar depois. Quando tiver os robôs ali, o especial dele. Porque ele não pode usar o especial fora da luta. Porque ele precisa de um robô pra possuir. Se tiver um robô inimigo, ele consegue grudar. E aí ele se transforma no robô inimigo. É bem legal. Então ele tem esse golpe aqui. Que ele usa os braços. Todo molengão aqui, ó. E também pode usar essa massa que ele cria na mão aqui, ó. E aí se você juntar. O combo dele primário. Ele junta os braços. Dá esse socão. E o outro, ele solta o raio do olho. É de perto esse golpe. Então... Você tem que usar o raio do olho de perto. A gente tem o fantasmático. Fantasmático que também tá muito incrível. O pulo dele é low gravity. É gravidade baixa. Então ele tem um pulo mais demorado. Tá vendo? Então você consegue alcançar distâncias maiores. Como se ele estivesse flutuando mesmo. Aí o soquinho dele é esse aqui. O padrão. O forte é esse. Usando as garras. Se você juntar os dois. Soco, soco. Aí ele sai do chão. Regaçando tudo aqui. E o outro, ele dá essa investida pra frente. Ele meio que entra dentro do inimigo. E sai, tá ligado? E aí também tem o especial dele. Que ele abre aqui, ó. E aí sai essa... Esse vento em volta. Que é meio que o poder dele. Que os inimigos que estão em volta ficam todos tontos. E aí você consegue atacar eles. E eles ficam parados. Então isso aqui é pra tontear os inimigos. Então você tem o Massa Cinzenta. Que ele é o mais diferenciado que tem aqui. Além dele ser pequenininho. Ele não ataca diretamente. Então os poderes dele é bem diferente. O R. Você cria uma bomba no chão. O especial dele. Ele cria uma bomba no chão. E os inimigos que passam ali tomam muito dano. Chega alguns a tomar quase hit kill. Mas aí você tem que ter o tempo pra criar a bomba. Também tem esse botão do Omnitrix. Que é o botão direito. Que seria o botão de ataque leve. Que ele tenta hackear o relógio. Então tem tipo assim. 1% de chance de dar certo. E aí você consegue desbloquear o controle mestre no Omnitrix. Se você ficar tentando aqui. Tipo muitas vezes. Você consegue desbloquear o controle mestre. E aquele outro botão que ele dá essa pensadinha. É pra quando tem inimigo perto também. Ele hackeia um inimigo. Que tá perto. Um robô né. E aí esse inimigo robô que tá perto. Vai lutar ao seu lado. Então ele vai virar seu amigo por um tempo. Entendeu? Deixa eu tentar hackear o relógio aqui. Que seria bem útil se eu conseguisse inclusive. Pois é. Eu não consegui. Talvez você tenha mais sorte aí. Consiga. Baixe teste. Se você conseguir. Me marca no Twitter. Que aí eu vou dar uma olhada. Então vamos lá. Temos bola de canhão. E ele. Mano. Ele também tá muito legal. Ele anda aqui. No jogo ele. No Protector ele não anda. Ele só sai rolando. Aqui ele anda porque ele tem o modo bola dele. Então tipo. Você consegue andar com ele bem lentão aqui. Aí você tem os golpes normais aqui. Aqui você dá essa investida pra frente. Também tem o golpe pesado. Que é esse aqui. E você também consegue fazer os combos né. Soco, soco, bate. Aí ele dá essa batida no chão. Que é bem forte. E também esse aqui que ele dá uma barrigada no chão. E aí o modo bola. Ele vira uma bola. E aí você controla ela. É bem difícil de controlar. E isso é proposital. Tem que ser difícil de controlar. Porque no desenho é difícil de controlar. Né. Pelo que o Ben mostra. Então você consegue virar essa bola aqui. E aí você sai batendo em todos os inimigos aí. Eles tomam dano. Então você pode sair rolando pra cima deles. É bem legal também. Além de você ficar mais rápido também. Temos aqui o Mega Olhos. O island que pouquíssimo a gente conhece. Também ele apareceu muito pouco no desenho clássico. Ele tem o golpe aqui normal. O golpe forte. E aí você consegue misturar os dois. Que ele dá essa explosão de choque. E também tem. Deixa eu tentar usar o outro aqui. Que eu não sei usar. Eu não lembro qual que é o combo dele. Bom. Tentem aí usar o segundo combo dele. Que eu esqueci qual que é. Ah. Consegui. Consegui. Aí ele solta o raio aqui dos braços. E tem o especial que ele segura aqui. Aí você pode dar o nível 1. Ou carregar mais. Aí o nível 2. E aí tem o nível 3. Calma aí. Tem o nível 3 também. Que ele explode toda a área em volta dele. O nível 1 ele solta dois choques no braço. O nível 2 ele solta o choque do peito. Do olho no peito. E o terceiro ele dá uma explosão geral. Aí ele explode tudo em volta. Aí acerta todos os inimigos. Então também ficou bem maneiro ele. Aí tem o Lobis Ben. Que é um dos meus favoritos. Esse aqui é um dos meus favoritos também. As animações dele tá muito legal. O golpe. Ele é muito grandão também. Então é da hora jogar com ele. O golpe normal dele é esse aqui. Usando as garras. Obviamente. O segundo golpe dele é esse. Ele dá uma mordida e um chute. E aí você mistura os dois. Soco, soco. Chute. Chute. Soco, soco. Talvez. Eu não me lembro os combos dele. Meu Deus. Aí. Esse é um deles. Ele dá uma investida pra frente. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o outro combo dele aqui. Aí eu não sei fazer o outro combo dele. Beleza. Quem descobrir aí, me marca no Twitter. Beleza. Deixa eu voltar pra ele aqui. Mostrar o especial. E a duplagem dele também tá muito maneiro. Ele dá um grito sônico pra frente. E é isso. É um grito bem forte. Vamos lá. E ainda temos o XRL8. Que ficou pro final. Então o XRL8, além de ser bem rápido na forma base dele. Ele também tem uns golpes padrão dele. Que tá muito da hora. O golpe forte. Que é esse aqui. Ele dá vários soquinhos e depois um chute. Aí ele tem o soco, soco, chute. Que ele dá esse chutão. E tem também. Aqui que é o... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Caraca, tá difícil de fazer, hein? Aí consegui. Ele faz o tornado. Então... E o especial dele, antes que acabe a energia. É dar esse dashzão pra frente aqui. Que pega todos os inimigos. E também serve pra acessar locais secretos. Por último, ainda tem mais aliens. Eu acho que já acabou, né? Isso já acabou. Voltamos pro Quatro Braços. E bom, a partir daqui, vou me dedicar a postar um vídeo específico pra cada alien. Apresentando tudo sobre ele. E também as novas alterações. Além de mostrar também novas fases. Novos cenários. Novos inimigos. Tudo que eu for fazendo, eu vou postando aqui no canal. Eu também gravo algumas gameplays, tá? De jogos de Ben 10 seleatórios que eu jogo. Eu também tô fazendo teste nesses jogos. Eu tô... É... Analisando cada um desses jogos. Então não perca as lives pra você não perder. E também tem os vídeos dos meus jogos originais. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu tenho alguns outros jogos meus, né? Autorais. E você pode dar uma olhada aí no canal pra encontrar eles. Beleza? E por favor, dá uma olhada no meu último vídeo. Onde eu aprendo a criar músicas do zero. Pra impressionar meu irmão. Que é músico profissional. Esse vídeo tá incrível, mano. É... Eu demorei muito pra fazer ele. Dão muito trabalho. Então dá uma moralzinha assistindo esse vídeo. É... E... Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E se inscrevam. Por favor, é... Dá essa moral pro canal. Dá essa inscrição. Compartilha pros seus amigos. Façam vídeos da versão do Ben 10 que já lançou. Gameplays. E deem seu feedback. E eu quero que todo mundo fale aí nos comentários. O que vocês querem pra esse jogo. Eu quero todo mundo comentando. O que vocês querem pra esse jogo. Porque daí eu vou ler todos os seus comentários. Vou dar coraçãozinho. E vou ver o que eu coloco ou não no jogo. Beleza, gente? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.